Eclesiastes capítulo 11 O Criador de todas as coisas Plante de manhã a sua semente E mesmo ao entardecer Não deixe as suas mãos ficarem à toa Pois você não sabe o que acontecerá Se esta ou aquela produzirá Ou se as duas serão igualmente boas A luz é agradável É bom ver o sol Por mais que um homem viva Deve desfrutar sua vida toda Lembre-se Porém dos dias de trevas Pois serão muitos Tudo o que está para vir Não faz sentido Alegre-se jovem na sua mocidade Seja feliz o seu coração Nos dias da sua juventude Siga por onde seu coração mandar Até onde a sua vista alcançar Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento Afasta do coração a ansiedade E acabe com o sofrimento do seu corpo Pois a juventude e o vigor São passageiros Se você busca mais conteúdo De diversas áreas Visite o site reformadoresdassaude.com Novidades e conteúdos detalhados Podem ser encontrados lá Com sistema de pesquisa E organização de texto e vídeo Tchau Tchau Obrigado.